Oi, oi, queridas! Eu sou a Cris e feliz ano novo. Ainda não é ano novo, mas já está chegando e eu queria muito fazer esse 2016 de glitter. Aí então eu vi um kit. Feliz 2016! Custava 23 reais. Eu achei, nossa, muito caro. E nessa mesma loja, que é uma loja de produtos de festas, produtos decorativos feitos de EVA. Então nessa mesma loja vendia as letras e os números já prontinhos em EVA. Aí então pensei, nossa, então é melhor eu fazer, isso iria mais barato. E eu vou mostrar agora como você também pode fazer números ou letras de glitter como esse 2016 aqui. E serve para decoração de qualquer festa, de aniversário, velhinha, velhinha, quietinha. Pode fazer o nome da pessoa, escrever parabéns, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Com os números pode fazer a idade, uma data. Você usa a sua criatividade. Agora eu acho muito lindo para decoração. É bem brilhoso. Você pode fazer na cor que você quiser. Você vai precisar de letras ou números de EVA prontas. Eu comprei essas aqui na mesma loja em que vendia o kit de Feliz 2016. Lá tinha uns 5 tamanhos de números e letras. E eu escolhi essa que é o tamanho, é o segundo tamanho maior. Tem outra maior do que essa. Custou 75 centavos cada. Então eu pedi que fossem todos os números da cor branca. Só que não tinha. Todos brancos. Então eu pedi para ela pegar alguma cor alguma cor clara. Então ela pegou esse azul claro. Quando cobre com glitter ainda fica parecendo a cor. Porque ele não cobre 100%. Ainda parece a cor da borracha. Eu peguei uma tinta branca. Essa aqui é a tinta guache. Dessas aqui. Descolar. Essa é bem baratinha. Tentar de pintar papel. Eu pintei misturando com cola. Para que depois não ficasse descascando. eu passei bastante tinta e passei cola também. Cola branca em cima do número. E ele ficou ele ficou branco. Não ficou 100% também. Depois que secou ficou um pouquinho rachado. Mas ajudou bastante. Eu comprei pronta porque não saia tão caro quanto o kit. Com certeza não. E é bem mais prático. Os números são bem bonitinhos. Bem feitos. Não ia ficar tão bonito se eu fizesse. Mas se você não encontrar as letras dá pra fazer. Ou então se você quiser economizar mais também fazendo as letras elas saem mais baratas. Do que comprar pronta. Para fazer as letras eu vou explicar agora. Eu não vou fazer realmente. Só vou explicar como faz. Você vai comprar uma folha de EVA tem que ser da cor de acordo com o glitter que vai utilizar. De acordo com a cor do glitter. Se você for usar um glitter colorido por exemplo um vermelho então compre um EVA vermelho porque fica aparecendo parte no meio do glitter fica aparecendo ainda a cor do EVA. O tamanho da folha tem folhas pequenas. No meu caso como foram apenas quatro números dá pra fazer uma folha pequena uma folha pequena em torno de R$1,50. Então dá pra fazer uma folha pequena dependendo do tamanho da letra e de quantas vão ser. no caso a minha são grandes os números mas foram só quatro números daria uma folha pequena. Agora se fosse muitos teria que ser uma folha grande então você vai comprar do tamanho de acordo com a necessidade. Pra fazer as letras aqui na folha você vai precisar de um molde. Você busca no Google molde de letras ou molde de números. Tem várias opções lá de sites e de modelos você vai escolher um e baixar. Depois é só imprimir ou fazer decalque na tela do computador como é que faz? Você vai pegar a folha e vai encostar na tela do computador vai pegar o lápis e vai decalcar o molde. Vai fazer isso delicadamente pra não danificar a tela do computador. Outra forma de fazer o molde é você abrir o editor de texto tipo Word. Vai escolher uma fonte a fonte é o tipo de letra. Você vai escolher a fonte que desejar. Se não tiver nenhuma que você goste você pode buscar no Google. Fontes grátis vai ter milhares de opções. Você vai escolher uma que lhe agrade e vai baixar vai instalar se não souber instalar é só procurar também no Google como instalar fontes. Você vai novamente no editor vai escolher a fonte vai escolher um tamanho e o mesmo procedimento da outra forma. Você vai imprimir ou fazer o decalque. Você irá recortar o molde da folha vai pegar esse molde e vai colocar na folha de EVA ao contrário. Se você ver aqui esse 6 esse número 6 ele foi feito assim com o molde. Está vendo os riscos? Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que esse aqui seja o molde de papel e essa folha seja essa folha seja a folha de EVA. Em vez de eu pegar o molde assim no lado correto não eu vou pegar o molde e vou colocar ele ao contrário e vou riscar na folha dessa forma. Só dando um exemplo. Ficariam 6 ao contrário então você vai recortar o EVA e depois que recortar ele vai ficar é só virar e utilizar essa parte essa aqui vai ser a frente. E as costas seria que está arriscado. É exatamente por isso que faz ao contrário para que fique o risco nas costas do número e não na frente. Assim só para deixar claro você só vai fazer os moldes das letras ou números que for utilizar. Não precisa fazer o alfabeto inteiro nem os números de 0 a 9. você vai fazer só o que precisar a não ser que você queira fazer para guardar. A mesma coisa é quando for fazer se você escolher fazer o molde no editor de texto vai escrever lá o texto já pronto que você vai feliz aniversário feliz ano novo feliz natal você vai escrever lá e não vai escrever o alfabeto vai escrever o texto mesmo o nome da pessoa aí já vai sair o molde certinho você vai colocar lá no editor só as letras que for precisar agora para colocar o glitter você vai precisar de cola branca ou transparente eu tinha comprado para cobrir as letras essa cola aqui com glitter então ele fica dessa forma e fica muito transparente com a cola branca vai precisar de uma cola branca ou uma cola transparente qualquer cola e o glitter esse glitter ele é bem grossinho tá vendo ele não é daquele pneu não mas eu gostei muito e ele custou dois reais e alguns centavos foi bem baratinho tem um pacotinho bem grande tem 25 gramas aqui tinha né que eu já usei eu tinha esse e tinha também um dourado já tinha aqui não comprei para isso não já tinha então eu escolhi fazer com prata que eu acho que combina mais com o ano novo você também vai precisar de uma folha de papel não precisa ser uma folha nova pode ser qualquer folha vou colocar bastante cola não economize na cola coloque muito mesmo você vai espalhar bem nos cantinhos também para que para que o glitter cole bem e pegue em tudo não ficar nenhuma parte sem você vai colocar o número aqui em cima do papel e vai jogando o glitter pode jogar à vontade o que não grudar você vai poder reaproveitar já cobrir tudo com glitter fazer assim para tirar o excesso e agora vou deixar enxugar você também pode colocar o glitter assim polvilhando com os dedos fica muito lindo lindo e brilhante e brilhante esse que ficou no papel você vai juntar assim e vai poder colocar de volta na embalagem do glitter e não vai desperdiçar você vai deixar os números ou as letras num local num cantinho para enxugarem é isso aí minhas lindas deixe seu gostei se inscreva no canal para receber mais dicas e nas redes sociais também tem muitas dicas hot big chili confere lá beijos beijos